E aí minha gente, vamos esperar, vamos esperar o nosso ilustre convidado, espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, obrigado pelo carinho desde já, não sei o que vocês acham de nós deixarmos o Evarista esperando pelo menos uns 10 minutos assim, sem ele saber se a gente vai chamá-lo ou não, o que vocês acham? Afinal de contas, eu deixaria um tempinho, deixaria um tempinho ele esperando, de qualquer forma, não pentei o cabelo não, eu nunca pentei cabelo, a única vez que passa pentei no meu cabelo é quando eu vou cortar, e aí eu não tenho o hábito de cortar, de pentear cabelo. Vamos esperar o nosso energúmeno entrar, Rodrigo Faro, leva a gente na hora do Faro, com esse episódio, vamos ver quem está pedindo aqui para entrar, vamos aguardar o nosso convidado entrar. Tudo certo com você? Já vi que britânico o senhor não é. Muito prazer em conhecê-lo. Imagina, o prazer é todo seu, como vai? É seu, eu sei que é seu. O prazer é inteiramente seu. Aliás, na conversa que nós tivemos essa semana, ele virou e escreveu assim lá no WhatsApp, vai ser um prazer falar com você. Eu sei, o prazer é todo seu. E aí eu escrevi o quê? Você está até com produção, mas a sua produção está de cabeça para baixo. Será que você não percebeu? Como que está de cabeça para baixo? Está virado, ninguém está enxergando nada do que você colocou aí no fundo. Ué, você não consegue ler. A intenção foi até boa. Está assim, C, 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 A, G. Ah, então agora não tem jeito de mudar. Está vendo? Você se apressou em ser britânico e entrar no horário e esqueceu da produção. Não, eu achei que... Imagina, só as meninas, os cantores tinham telão. Eu pus um telão aqui, mas ele ficou ao contrário. Todo zoado, seu telão. Que produção mais primária. Ah, eu vou ter que mudar isso, viu, padre? Olha, isso aqui, dá para ler alguma coisa? Dá para ler alguma coisa? Ou está ao contrário também? Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Estou pronto. O que você colocou aí? Nosso primeiro contato virtual? O que você colocou aí? 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 Na verdade, o prazer é meu falar com o senhor. É a primeira vez que a gente está se falando. Muita gente não acredita nisso, né? Que a gente não se conhece, que a gente nunca se encontrou, que a gente nunca se falou. Eu acho que o nosso contato é muito maior via Instagram, via Twitter. Algumas vezes a gente se fala porque eu tenho medo de passar barreiras. Então, eu acho que devo consultá-lo. E aí, esses são os nossos únicos contatos. Fora isso, a gente só se alfineta pela internet mesmo. É o jeito. Fazer o quê? Mas é um bom humor. Eu acho que é o seguinte. O Twitter proporcionou o nosso encontro, que na época foi lá. E eu costumo dizer que as redes sociais acabaram me proporcionando encontro com pessoas inusitadas. Que certamente a gente não teria oportunidade de encontrar em outras situações, em outras ocasiões. E você aconteceu assim, né? Ficamos vinculados através de uma brincadeira. Eu não sei. Você não tinha Twitter na época ainda, né? Não, eu estava fazendo toda a minha programação e aí eu resolvi entrar também nas redes sociais. Aí eu criei Twitter, criei Instagram e o Facebook. Foram as três redes que eu criei. E aí, num dos meus primeiros tweets, foi quando o senhor respondeu. O sonho de todos nós aqui nesse site é comer um podrão com você e Sandra, depois do JH, e comentar as notícias. Eu consigo enxergar daqui. Esse foi o nosso primeiro contato. Foi no dia 19 de 5 de 2016. Faz bastante tempo. E foi uma boas-vindas para mim no Twitter. Eu não conhecia as redes sociais, não fazia a menor noção de que caminho que eu ia seguir nas redes sociais. Eu achei que eu ia usar para pôr notícia. Foi quando eu descobri que as pessoas não têm o menor interesse por ler notícia na internet. Então, eu no começo usava as redes sociais para fazer a propaganda do meu próprio produto, né? Do jornal que eu ia apresentar. Então, você vai ver daqui a pouco. Aquilo não dava engajamento nenhum. E aí, eu comecei a tirar sarro de mim mesmo. As pessoas usavam a minha imagem, a do mamão e a da corneta, da vumbuzela, muito. Eu usei muitas vezes do mamão. Eu usei muitas vezes. Então, daí eu falei assim, quer saber? Eu me dou autorização para usar a minha imagem também. E passei a usar a minha imagem tirando o sarro primeiro de mim mesmo. É o que a internet quer. É claro. Vou usar a internet ao meu favor. E aí, eu percebi que o que as pessoas queriam era exatamente isso. Que era o que o senhor já fazia na internet. usar a internet com bom humor, né? Não precisa necessariamente ser de assuntos pesados e assuntos sérios ou notícias o tempo todo. Mas é levar o bom humor para as pessoas. É, na verdade, eu sempre tive o humor na minha vida. Sempre fez parte da minha vida. Mas eu tinha um pouco o receio de torná-lo tão evidente nas redes sociais. A minha primeira rede social, que foi a que eu mais me dediquei durante boa parte do meu tempo, nas redes sociais, eu digo, foi justamente... Você trouxe um arsenal contra mim. Eu apercebi. Se prepare. Mas eu usava as minhas redes sociais de forma muito moderada. Eu tinha muito cuidado com o humor, porque eu não sabia como isso poderia significar na cabeça das pessoas. E eu tinha um alter ego, que era o meu cachorro, o Luca. Eu criei um perfil no Twitter para o Luca só para zoar situações que eu gostaria de zoar. Mas só que todo mundo sabia que era eu. Não tinha como. Porque eu era o único seguidor que ele tinha no início. Eu falava o tempo todo através dele. E, num determinado momento, eu fui ficando livre para as pessoas saberem que eu era o Luca Cão. Tanto é que depois, quando eu percebi que dava certo, que as pessoas não me desrespeitariam por ser padre usando o humor, o Luca ficou aposentado e eu acabei trazendo. E foi uma vez, numa confusão, que eu fiz. Ao invés de responder no perfil do Luca, eu respondi no meu. E aí, uma seguidora falou assim, eu tinha certeza que isso um dia ia acontecer. Era você. Era eu. Eu acho que acontece da mesma forma comigo, por um outro lado, que é a credibilidade de estar sempre apresentando um telejornal e sempre levando notícias sérias. Como é que você entra na internet só brincando. Mas eu precisava testar. E foi o que eu realmente fiz. Muitas coisas, até hoje, eu não posto. Porque tem uma linha. Tem uma linha que você pode ultrapassar e uma linha que não dá para ultrapassar. Então, eu faço muitos posts. Eu crio muitas coisas. Inclusive do senhor. E muitas coisas eu nem posto. Eu penso. Eu penso um pouco antes. Eu vejo se pode ser um momento mais para frente. E é importante ter essa dosagem para não passar o limite do humor também. Porque hoje tem muita gente na internet para te censurar. É. E eu sempre tenho cuidado, Evaristo, de que aquilo que para mim é engraçado pode ser ofensivo para outra pessoa. É claro que eu não tenho essa regra com você. Mas com as outras... Com as outras situações, eu sempre penso. Às vezes eu posto alguma coisa que eu acho que é engraçado, que é espontâneo. E de repente... Aí é só sertanejo que faz produção, padre. Como é que é? Acho que é só sertanejo que faz produção. Imagina. Cara, eu tinha que ter feito um pôster de uma foto que eu nunca tive coragem de postar. Que bom. Porque quando você ainda estava na Rede Globo, quando você estava lá e a gente já tinha essa amizade virtual, foi bem no finalzinho. Eu fui gravar, não sei se foi o Fausto ou se foi o Sérgio Groisman, e eu parei na porta do seu camarim, na foto que tinha na sua porta, e eu fazendo assim uma arminha para a sua cabeça. Eu vou encontrá-lo, diga. Eu vou encontrá-lo, diga. Eu acho que são aqueles posts que a gente pensa antes de postar, né, padre? Eu acho que não seria bom nesse momento fazer essa ofensiva. Esse menino tem muita arma de munição. Eu me preparo, viu? Eu fico estudando, eu vou antes ver. Olha, eu tenho muita coisa aqui, claro que eu não vou usar contra o senhor, porque a gente está aqui pelo bem, é claro, e eu quero mais uma vez agradecê-lo e dizer que a gente aceitou estar aqui juntos. Eu nunca fiz uma live. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live na minha página. Eu nunca gostei de fazer live. Eu sempre assim, eu saio do jornal, sempre saía de fazer ao vivo, era sempre ao vivo, então eu achava que eu já fazia o ao vivo o suficiente. Então eu nunca fiz live. Você sempre teve uma vida muito reservada, né? O tempo todo, padre. A gente não sabia nada de você, além do horário do jornal hoje que você estaria ali apresentando. Você cuidou muito da sua vida pessoal, da sua família. Eu sempre admirei isso em você. Sabia que você era gente boníssima, que a gente tinha amigos em comum. Há muito tempo tínhamos amigos em comum, só que nós nunca tínhamos tido oportunidade. Eu nem era padre conhecido ainda, e eu já tinha amigos que lhe conheciam e que falavam do quanto você era bem-humorado, gente boa, inteligente, espirituoso. Só que a gente não sabia disso. Aos poucos você foi ganhando uma liberdade no jornal, mas a sua vida pessoal continuou muito preservada e eu sempre admirei demais isso. E continua, padre. Eu acho que tem um limite até onde eu gosto de me expor e ter um propósito de eu estar me expondo. Muita gente fala, aí as suas filhas, minhas filhas, nós optamos por não expô-las desde que elas nasceram. É uma opção. Quando elas forem maiores, elas estão crescendo e agora elas têm mais questionamentos sobre eu aparecer na televisão, como é que é o meu trabalho, elas gostam de me imitar na televisão. Elas estão começando a entender um pouco mais isso, mas elas ainda não têm o discernimento de dizer quero ou não quero. Então, a gente sempre preferiu não expor as meninas, inclusive na minha empresa, que vamos mostrar, a gente nunca mostrou. É uma forma de preservar as meninas, é uma forma de segurança nossa. A gente morava aí em São Paulo, é muito complicado, porque as pessoas falam assim, ah, é a filha do Evaristo, vai ser amiga dela, porque ela é a filha do Evaristo e a gente vai na casa deles. Então, a gente poder blindá-las disso e os encontros e as amizades delas serem naturais, a gente preferiu. E é como a gente faz hoje. Aqui nós somos livres. Eu sou muito mais livre aqui do que eu era no Brasil, porque no Brasil é mais difícil lidar com isso. Era difícil eu ir com elas no shopping, era difícil eu passear com elas no parque, porque todo mundo tem celular. Quando a Amália teve o AVC dela, que foi para o hospital, a gente tinha que entrar pelo fosso, porque as pessoas queriam tirar foto das meninas, entrando para visitar a mãe. Então, a gente sempre tentou blindá-las e até hoje a gente conseguiu isso e é uma forma de protegê-las. É isso. Nós estamos protegendo as meninas. É uma responsabilidade que se torna cada vez mais necessária, porque você fez a escolha de ser público. E é muito difícil quando os filhos acabam vivendo por desdobramento uma escolha que eles não fizeram. Meu pai é artista, é muito conhecido, e infelizmente eu me tornei também por ser filho dele, mas não quero isso para mim. Eu gostaria de ter o direito de ir, de vir, e de encontrar pessoas que gostem de mim, sem necessariamente vincular ao carinho que tem pelo meu pai ou pela mãe. Eu acredito que não deva ser nada fácil ser filho de uma celebridade, ser filho de uma pessoa conhecida e que tem uma notoriedade, e sobretudo querida, né? Porque às vezes o conhecido nem sempre é tão querido. Eu acredito que a abordagem que você receba, Evaristo, ela é muito parecida com a abordagem que eu sinto na minha vida. É um carinho que as pessoas querem manifestar o tempo todo. Ai, que bom lhe conhecer! Porque você tem uma fachada de bom moço que engana muito bem. A gente olha para você. A gente tem vontade de ser seu vizinho. E quando a pessoa cruza comigo, eu continuo com essa fachada. Eu só mudo a fachada Você passa a impressão assim, de que você é aquele amigo que se a gente estiver por perto, tudo vai ficar bem. Que bom! Isso é muito positivo em você. É uma expressão de um caráter que a gente identifica, né? Você é uma pessoa do bem. E eu acredito que, naturalmente, quando as pessoas se aproximam de você, elas têm o desejo de manifestar isso. Só que isso não é natural para os filhos, para as meninas, para a sua esposa, quando vocês saem para passear, quando vocês querem um compromisso só entre vocês, e aí fica difícil. Já fez a sua adoração? Dá para ler aí agora? Continua, continua. Tem que espelhar. Então, pronto. Agora, cinta de cabeça para baixo. Está ótimo. Por aqui, olha. Falha de produção. Isso. Como é que as pessoas vão doado? Então, ô padre, a gente está aqui por essa causa. Eu estava agradecendo o senhor por ter aceitado estar aqui essa tarde comigo. O pessoal do GAC me procurou, a Rose, e me pediram ajuda. Disseram que agora, com a Covid, eles estavam com dificuldade de comprar material, mais material, para proteger. O GAC é um grupo que atende crianças e adolescentes com câncer, no Vale do Paraíba. Ele fica em São José dos Campos. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudá-la? Em tempo de crise, de todo mundo dentro de casa, de quarentena, eu poderia usar a força da minha internet, da minha imagem, para ajudar o GAC. E o senhor, gentilmente, entrou nessa causa e disse assim, é do Vale do Paraíba, é da mesma região que eu estou, eu também entraria nessa causa. E, ao mesmo tempo que a gente está aqui ajudando o GAC, eu acho que é importante dizer para as pessoas que nesse momento de quarentena, muita gente buscando formas de ajudar e como ajudar, você não precisa necessariamente ajudar o GAC. Nós estamos aqui em solidariedade ao GAC. Se você não tem quem ajudar, você pode ajudar o GAC. Porque eu conheço, eu acredito que o senhor também conheça, é uma instituição que vai usar o dinheiro para uma forma de ajudar crianças e adolescentes. Mas, as pessoas podem ajudar o GAC que tem na esquina da casa delas, podem ajudar a instituição de idosos que tem a dois quarteirões da casa delas. a forma de ajudar independe, padre, se é o GAC ou se é a esquina da minha casa. É poder ajudar. E aí, também não é o valor. Então, quem puder ajudar o GAC, que ajude o GAC. O GAC é só entrar no site, eles fizeram o maior esforço para estar recebendo as doações, é gac.com.br, mas você pode ajudar qualquer outra instituição. Eu acredito que o senhor também receba vários pedidos de pessoas que, ó, o senhor pode me ajudar com doações, o senhor pode ajudar com a sua força na internet para as pessoas doarem. Da mesma forma que eu recebi esse pedido do GAC, né? Mas, hoje, eu quero também concentrar as minhas energias aqui em pedir para o GAC. Eu tenho muitas outras instituições que eu ajudo, que eu participo o ano todo. Eu sou parceiro de algumas causas que são nobres, mas, hoje, neste momento, nós gostaríamos de deixar... Você sabe fixar no comentário aí o endereço? Não. Eu tenho que, o quê? Mandar o endereço e o senhor que fixa aí, não é isso? Não sei como é que faz. É a minha primeira vez aqui? Pois é, mas eu achei que você estivesse um pouco mais preparado, né? Não, não. Você viu que eu já nem espelhei as minhas... As rébulas das minhas projeções. W. . Eu mandei wgac.com.br São dois As, não é isso? São dois C's. C-A-C-C. É Grupo de Assistência Criança com Câncer. . 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 Onde? Estou em Talba, Texas. O senhor fica jurado sozinho ou com um monte de gente? Eu tenho as pessoas que cuidam de mim, que eu já sou um idoso. Aí é fácil, não é mesmo? Porque eu vejo... Outro dia eu falei assim, ah, eu tenho aqui os meus cuidadores. Ela falou, padre, mas é só idoso que tem cuidador. Pois é, mas eu já tenho uma certa idade, então não tem como fazer. O Cidal perguntando cadê as nossas luvas? O Cid Moreira, ele gosta de ver o circo pegar fogo. Ele queria ver o parquinho correndo sangue no balanço. Era isso que eu queria. Mas eu achava que ele ia assumir a sua causa. Eu achava que ele ia dar um apoio para você. Padre, 78% das pessoas quando eu perguntei assim, só para saber de que lado você está, 78% estavam no seu lado. Então, eu resolvi nem entrar na briga, né? Eu resolvi ficar bem tranquilo. Imagina, imagina, era briga perdida. Imagina. E eu, as pessoas falam assim, agora eu quero ver. Muita gente espera isso, padre, muita gente espera briga na internet. Mas eu já te insultei essa semana, você não reagiu, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu estava preparando o telão. eu mostrei uma hora dançante da sua juventude, a época que você tinha o cabelo estilo Chitãozinho Chororó. Eu vi. Você tinha o cabelo, você viu o cabelo espetadinho na face? Claro que eu vi. E você não reagiu, não falou nada, eu pensei, pronto, ele não está querendo briga. Ou então, você ficou comovido? Não, eu estava quieto porque eu estava preparando esse telão no inverso aqui. Da próxima, eu vou acertar. Aliás, tem um nome muito elegante aí ao fundo. Olha aqui, as pessoas estão ovacionando a presença de Celton Mello. É mesmo? É outro que eu consigo pegar fogo. O nosso eterno chicó está aqui. Ô padre, quem que posta? É só o senhor? Que posta? É. Sim, só eu. A única rede que eu não tenho controle é aquela outra que eu não falo não. Quem posta é meu escritório. Você frequenta aquele ambiente lá? O qual? Aquela outra rede, você frequenta aquele ambiente? Não. Eu frequento, eu frequento todos os ambientes. Você posta mensagens fofas de bom dia, boa tarde, com coraçãozinho, gatinhos que falam, gatinhos que sopram corações. sozinhos ou não? Na verdade, hoje eu só reposto. Eu me lembro que quando eu comecei na internet, uma das minhas características era responder às pessoas. E eu respondia cinco mil pessoas. Quando eu saia na rua, o que as pessoas me perguntavam era isso. É você mesmo que responde? E era mesmo eu que respondia. Sim, e você ainda não sabia usar o Twitter? Você era o mais chato. Eu me lembro que uma vez até o cara falou, pô, eu não aguento mais o Evaristo falando... O coludista. Quem foi? Quem foi que te fez uma crítica horrorosa? O Maurício... O Maurício... O Maurício... O Steiser. O Steiser. Isso aí. Não é isso, né? É. Eu me lembro que você tinha o hábito... Que droga, acordar todo dia cedo... Eu respondia direto... para você responder a pessoa, você postava no Twitter como se fosse o post toda hora. Bom dia, fulano de tal. Bom dia, fulano de tal. Aí eu abri o meu Twitter, só tinha Evaristo desejando bom dia. Era inexperiência. Esse menino precisa aprender, ele precisa amadurecer. Alguém vai ter que sentar com ele e dizer que a vida não é assim. É. E aí eu descobri que as internet, as redes são totalmente diferentes. E eu passei a fazer posts diferentes para cada uma delas. Hoje eu sou bem mais preguiçoso. Eu posto o que eu posto em uma, eu posto na outra. Eu não tenho mais essa paciência de estar em todas e em diferentes formas. Então eu reposto. Eu vejo que o senhor... Mas tempo você tem, né? Não, não tenho esse tempo que todo mundo fala. Tempo você tem de sobra. Eu acho que se tem uma coisa que não lhe falta na vida, é tempo. Você poderia responder um por um dos seus seguidores no Instagram, um por um dos seus seguidores no Twitter, na outra rede que eu não ouso falar o nome e ainda lhe sobraria algumas horinhas. Mas todo mundo acha que eu estou de férias eternas. A gente trabalha para caramba, padre. Eu não consigo ficar sem trabalhar. Então eu estou o tempo todo pensando na internet. Quando as meninas vão para a escola, é o tempo livre que eu tenho. Fora isso, eu não tenho esse tempo livre que todo mundo acha que eu tenho, não. Imagina. Aqui, olha, o cara acabou de falar uma coisa maravilhosa. O Cleiton Saraiva disse que eu estou tomando as lágrimas do Evaristo nessa taça. Suas lágrimas e tudo aquilo que você já ficou em segundo lugar. Deixa ele. Não tem problema. Mas agora me fala uma coisa. Você tem o hábito, no seu dia a dia, você tem hábito de levar a criança na escola, de buscar assim, igual o pai do dia a dia? Tem? Eu estou igual um dos seus postes que empurra a criança para o lado de fora do carro quando acabar a quarentena. Depois eu quero que o senhor fale sobre isso, porque o senhor já foi professor e eu não tenho o menor dom. Eu acho isso é um dom ser professor. Nós estamos aqui em casa ensinando as meninas agora, elas estão tendo aula online, então elas têm um período de aula e depois o resto é com a gente. E é muito difícil, é muito difícil ensinar. A minha rotina é acordar todos os dias cedo, vou esquecer agora a quarentena, a minha rotina normal, é acordar todos os dias cedo, mas cedo mesmo, seis e meia, eu faço o café delas, a gente prepara o café, acordo elas, elas trocam de roupa, tomam o café, eu levo para a escola, que pode ser a pé ou de bicicleta, porque a gente não tem carro aqui, fica dez minutos à escola, eu levo e aí eu estou livre. Aí eu vou fazer as minhas coisas, é o tempo que eu tenho para ir em uma cidade, na outra, de bicicleta, é pensar os posts, é editar as minhas coisas, é fazer o meu trabalho. A sua esposa também estuda organismo? Ela dá aula no período da manhã, é meio período até a uma e meia da tarde, então até a uma e meia o tempo é todo meu mesmo. Dono de casa? Para fazer o que eu quiser. É para assistir Netflix, às vezes eu volto e eu durmo, às vezes eu ponho as séries em dia, às vezes eu não faço nada, às vezes eu vou passear em uma outra cidade, às vezes eu vou fazer compra, compra no supermercado, eu tenho o meu tempo livre nesse horário. E a hora que ela sai às três e vinte, aí já está virado para elas de novo. É buscá-las na escola e aí trazer, acompanhar a tarefa, fazer o jantar, pôr para dormir, brincar. Essa é a minha rotina, é rotina de pai mesmo, mas de pai que pode participar e que está presente o tempo todo. é um grande privilégio que eu tenho, uma grande decisão que eu tomei e que hoje eu acho que tem grandes lucros nisso, porque a minha relação com as minhas filhas mudou completamente. Eu antes era um estranho, hoje nós temos ligação. Mudou isso. Então, foi muito bom a escolha de fazer isso. Você foi muito livre, eu particularmente admiro muito as pessoas que são capazes de fazer renúncias em momentos em que está dando tudo certo. Porque uma coisa é você deixar, imagina que é um cargo desejadíssimo por milhões e milhões de pessoas que trabalham no jornalismo, de repente você livremente fala assim, olha, é bacana, foi legal até agora, fiz um, prestei um serviço, fui feliz aqui, mas agora eu gostaria de experimentar outra coisa. Requer uma liberdade interior muito grande. Eu me lembro até quando você estava logo após a sua decisão, nós falávamos sobre isso em uma conversa que a gente teve e eu dizia para você que eu sentia no meu coração o mesmo desejo de viver um processo semelhante assim, de não, claro, eu não vou abandonar minha vida de padre, não é isso, mas modificar a maneira como eu exerço o meu ministério. Isso é uma liberdade muito grande, querido, que a gente admira em você por ter tido essa sensibilidade de fazer isso, de se proporcionar essa oportunidade de sair do Brasil, estudar, fazer alguma coisa diferente. Olha, gente, uma vez ele me mandou uma foto dele na sala de aula, porque eu duvidava ele me mandou, claro, durante a aula, eu falei, o que você está fazendo aí agora, né? E ele, olha aqui, que vida dura que eu tenho. Mandou uma foto dele assistindo aula. E com um monte de adolescente. Coisa igualzinha, só adolescente dentro da sala, você deve sentir o zão lá. Eu era, eu era, mas eu me divertia com eles, eu não estou mais estudando com eles. E você já terminou esse curso, não? Esse eu já terminei, agora eu estou fazendo um outro, que é mais, são pessoas mais velhas agora. Está mais a minha idade, está mais fácil agora. Eu estou, continuo estudando agora, estou parado, mas eu acho que a gente tem que estar sempre estudando. O seu inglês já era bom quando você foi para ele? Não, 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 meu inglês era quase zero, padre, quase zero, e aí a gente acha que a gente fala, e aí a gente, quando tem que pedir alguma coisa, ou entender o que as pessoas estão falando, você não entende absolutamente nada. E aí foi quando eu senti a necessidade de estudar, e aí eu fui escolher, eu tenho uma professora particular, que todos os dias, ela chama-se Mrs. Griffith, ela entende tudo de economia, política e pintura, então é uma aula, tipo um coach, ela me ensina sobre isso em inglês. E aí eu vou para a escola também. Você aprende a língua falando de assuntos interessantes. relacionados a onde eu estou, pinturas, pintores, política. Uma curiosidade que nós temos é o seguinte, é que tão logo você foi para a Inglaterra, a gente percebeu que a família real acabou vivendo quase que uma diarreia, a estrutura que até então era sólida, a coisa desandou de um jeito muito sério, muito grave. você tem alguma responsabilidade nisso? Alguma coisa que você participou? Não, eu acho que é só de não ter aceito os convites que me foram feitos. Porque se eu tivesse aceito, talvez não estaria onde estão hoje. Beth insistiu para você tomar o chá da tarde com ela ou não? É, ela agora só está isolada onde está porque eu pedi e me ligaram pedindo para que eu solicitasse a ela porque ela não estava mais entendendo e ouvindo mais ninguém. E aí eu consegui. E aí eu tive que fazer a mesma coisa para os meus pais, ligar para eles e pedir para eles ficarem em casa também. Porque eles também não estavam obedecendo como ela. E era importante isso. O pai, deixa eu voltar no assunto. Volta. Estava me falando, eu só consegui chegar nesse patamar de fazer as escolhas da minha vida ali atrás e decidir largar tudo o que eu larguei porque eu tinha um projeto. Eu fiz um planejamento de vida e o planejamento constava eu parar de trabalhar aos 40 anos de idade. Eu fiz esse planejamento quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Eu nasci na roça. Na roça eu vivi até os 15. Nunca fui remunerado por um trabalho na roça, embora trabalhasse todos os dias e desde criança. Mas quando eu comecei a ser remunerado, eu passei a guardar o meu dinheiro para me aposentar com 40 anos. E isso deu certo. Então, eu só pude fazer essas escolhas e estar onde eu estou hoje determinando os meus caminhos porque eu fiz um projeto de vida que deu certo. E aí, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O senhor consegue ver o seu futuro? O senhor consegue pensar na sua aposentadoria? Como é que vai ser a sua aposentadoria no futuro? Como é que você vai ser no futuro? Olha, eu acredito que eu vou me dedicar à literatura. Uma vez que isso me chama cada vez mais forte, chama mais forte cada vez dentro de mim, eu acho que é o caminho mais eficaz hoje que eu tenho de contribuir com as pessoas. Uma vez que eu me tornei um líder espiritual que extrapola o contexto do catolicismo, eu sei que eu falo especificamente com o povo católico, eu tenho um programa religioso em que eu falo de religião, em que eu falo de catolicismo toda semana. Esse programa tem mais de 15 anos pela Canção Nova, atualmente eu estou parado com ele também. Eu identifiquei num determinado momento da minha vida que até quando eu ia cantar, as pessoas gostavam de me ouvir falar também, eu descobri que a palavra tinha um poder muito grande na minha vida e eu fico com medo que enquanto eu estou falando ele está preparando alguma coisa. Estou preparando nada, estou te ouvindo. Aí então, enquanto isso, Evaristo, ao longo da minha vida eu fui percebendo que a palavra tinha um poder extraordinário na minha vida, seja porque eu gosto dela, eu busco uma coisa, a palavra me faz bem, ela me cura, ela tem um poder terapêutico na minha vida e também porque eu sei que eu posso oferecer isso a outras pessoas. Então eu acredito que à medida que eu for perdendo a disposição de ficar indo e vindo que foi o que me adoeceu, eu vou me estabelecer num cantinho do mundo em que eu vou produzir, em que eu vou escrever, em que eu vou fazer as minhas experiências se transformarem em histórias ou eu vou sintetizar tudo aquilo que eu estudei ao longo da minha vida, eu fiz duas faculdades, fiz uma pós-graduação, um mestrado e graças a Deus eu sou um menino estudioso, até hoje eu não tenho o hábito de parar de estudar, eu gosto de estudar, estudo específico da minha área, mas também estudo questões humanas, gosto de filosofia, gosto de psicologia, então eu acho que em um determinado momento, a vida mística vai me abordar de uma forma mais plena, mais total, e aí eu acho que uma forma que eu vou ter de ajudar as pessoas, de estar com as pessoas, como líder religioso que eu escolhi ser, que eu escolhi ser, vai ser através da escrita, da literatura. É, isso é um dom, não é, Padre? É um dom que o senhor tem, o senhor tem o dom da fala e o senhor tem o dom da escrita e de cantar também, é um dom, e quando se nasce com esse dom, porque é muito difícil escrever um livro, eu estou escrevendo um livro, devo terminar ele, mas é muito difícil o processo de escrever, então, eu acho que é um dom esse da literatura, de saber escrever, de saber organizar as ideias para colocar num livro, é muito difícil, é muito difícil. É, eu acho que mais difícil é conviver com o livro, eu acho que o livro, ele só é possível ser escrito depois que você conviveu com ele, quando você realmente tem o que falar, aí é uma questão de sentar e disciplina, eu não acredito em inspiração, o Evaristo, eu acredito no valor da transpiração, foi o Ibarbosa que disse, qual era o segredo da inspiração dele, eu falei, não, não existe inspiração, o segredo é que o sol nunca me surpreendeu na cama, então, ele era um cara que tinha o hábito de escrever, então, ele tinha o hábito de pensar, ele tinha o hábito de produzir, e isso era uma dinâmica da vida dele, então, à medida que você convive, você é um cara que vai escrever muitas coisas, porque você teve bastidores maravilhosos, você teve situações que certamente alguém gostaria de saber, alguém gostaria de conhecer, então, o mais difícil é viver, escrever os livros depois é uma consequência, Flávio Venturini perguntou se essa criança que nós temos atrás de você é o Chuck, essa criança, o pai escreveu, esse moleque foi muito bem educado por Dona Ione, mas, infelizmente, ele se perdeu no caminho, tudo, se perdeu completamente, inclusive, quando você falava da sua juventude, eu também tenho uma foto aqui, da época que você vivia e que você estava um pouco perdido na vida, tentando encontrar caminhos, você morava, você era aquele menino rebelde, rebelde em São José dos Campos, você tem esse aplicativo de fazer a cara da pessoa, e aí você passou a usar esse aplicativo para todas as suas montagens, tem um, olha aí, olha aqui, então, esse aí é um tio seu, tem outra, não é um tio? Tem uma que é a cara do nascimento, ficou a cara do nascimento, olha aqui, olha aqui que maravilha, está aqui, um tio seu também, que eu descobri na época, a cara do nascimento, eu fiz uma pesquisa da sua família na época, fui pesquisando os, como é que é o seu segundo sobrenome, Evaristo? É Evaristo Oliveira Costa Merigo, a família Merigo, eu pesquisei inteira, inclusive descobri uma tia sua, acho que era Hermelinda, isso, é minha tia ou é minha avó? Porque depois desse post, essa aqui era a dona Hermelinda, sua tia, a minha mãe deixou de ser católica depois de um post que você falou da mãe dela, você está brincando, é verdade, ela falou assim, não, não posso aceitar, disse que ela plantava café, essa tia sua também, olha, essa tia sua vocês também retiraram, quiseram riscar algo da família, ela tinha uma vida dúbia, ela tinha uma vida estranha, vocês não queriam assumir essa tia. A gente não reconhece essa tia, não sei quem é. E a Dona Ione, Dona Ione está trancada ou não? Ó, eles estão em casa, à medida do possível, não conseguem ficar o tempo todo trancados em casa, às vezes eu ligo e vejo que eles estão batendo perna em algum lugar, eu peço para eles tomarem cuidado, a gente não pode obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa se elas não querem ficar dentro de casa. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Você falou bravo agora, é assim que você fala? Você falou bravo, eu percebi que você falou igual você fala agora, eu já fiz a minha parte, eu não vou falar mais com vocês, não adianta, eu estou dentro de casa, eu estou trancado, e se vocês quiserem sair, pegar o corão, é responsabilidade de vocês. o recado está dado, o recado está dado, eles já entenderam, eles estão vendo, um beijo para minha irmã também que está fazendo aniversário hoje, a Sibeli, hoje dia 25 é aniversário dela, aniversário dela, eu hoje visito os meus pais muito mais do que eu visitava quando eu trabalhava, mesmo estando no Brasil, a gente se vê muito mais, a gente se fala muito mais, a gente tem mais liberdade hoje, e aí às vezes a gente precisa ligar lá e falar, ó, assim não é, ou eles também, eles têm muita saudade das meninas, então às vezes precisam ligar também para vê-las, para falar com elas, então aí, então devem estar me assistindo, padre. Michel Peló também, mandando abraço para nós aqui, cheio de coraçãozinho. É, mandando coraçãozinho. Angélica. Angélica, nossa querida, a Mary Pixels, que nome, hein, gente, diferente. Meu amigo Ramos, as ofensas começaram que horas, por favor? As ofensas vão começar que horas, por favor? Não, não, ó, eu acho que ninguém, alguém abre a câmera para ser ofendido, padre? É claro que não, não é mesmo? Sim. Então tá bom, eu tenho várias coisas aqui. Pode fazer. A gente pode começar. Pode começar aí, eu estou preparado aqui também, eu tenho minha listinha aqui também, ó. Olha, porque da última, um dos últimos posts que eu vi do senhor, o senhor falava, inclusive, de tomar banho, as pessoas perguntam para ele quanto tempo faz, porque ele não toma banho e não corta nem os dedos da unha, porque na missa... Botaram os dedos da unha? A unha do dedo. Do pé. Porque na missa da Páscoa... Botaram os dedos da unha, além de tudo, ele está disléxico. Férias excessivas lhe transformou numa pessoa disléxica. Descalço na missa de Páscoa, e aí o foco estava todo no pé, padre. Olha como eu estou bem vestido. Olha como eu estou bem vestido. É verdade. Então, olha, até... Garanto que você está... Garanto que você está e como você apresentava o jornal hoje. De terno só em cima e de bermuda embaixo. O senhor mostrou porque quis. Eu não vou mostrar, claro. Não, mas eu tenho certeza que você está do mesmo jeito. Estou de bermuda. Hã? Estou de bermuda e estou descalço também. Claro, só põe uma camisa assim para achar que está bem vestido. Eu ainda fui, pelo menos, respeitoso com o encontro. Eu, na verdade, ia vestir terno. Na verdade, eu ia vestir terno. Mas aí eu pensei, está muito calor para eu passar esse sacrifício. Não está valendo a pena. Eu tinha pensado em pôr um smoking. Eu tenho um smoking aqui que eu usei uma vez na vida, para uma peça de 15 anos, e ele ainda serve em mim. Mas eu falei assim, não vou... Não, não deve servir. Não deve servir. porque os botões do blazer já devem ter feito distanciamento social. Não, ele serve. Ele serve. Ó, padre, eu quero saber quem é que manda todos esses vídeos de tio para o senhor. Sabe por quê? Porque eu recebo pelo Instagram depois de três dias de você ter postado. Quem é a sua fonte? Olha, eu tenho algumas fontes muito preciosas. que, é claro, eu não vou te falar, porque você vai querer essas fontes antes de mim. Mas eu posso lhe dar umas dicas. É uma apresentadora muito famosa no Brasil, uma fonte que eu tenho boa. É para eu chutar o nome? É, é para você ver se você acerta. Eu não vou conseguir acertar. Uma apresentadora muito conceituada, que me manda vídeos ótimos. geralmente é uma boa fonte. É a Ana Maria Braga? Não. Eu não vou tentar chutar, padre, mas eu acho que ela é realmente uma ótima... O meu melhor fornecedor mora aqui na roça, chama Daniel. O meu melhor fornecedor. Nunca ele. O melhor fornecedor da atualidade é o Daniel. Porque é exatamente isso. A Ana Lides, minha amiga, acertou o nome da apresentadora. Como que é? Angélica. Não, não é a Angélica. Quem que acertou? A Grazi... A Grazi... Não. Quem foi que falou aqui? Ah, não estou sabendo. A Adriana Lides acertou. Tá bom. Tá bom. Eu vou descobrir ainda. Eu vou descobrir. eu estou sugerindo que seja a Dersi Gonçalves. Você tem que rezar a missa todo dia, mesmo na quarentena? Você ainda é aquele tipo que às vezes não sabe que a pessoa morreu? Não. Você é aquele tipo completamente desligado que de repente a gente fala assim, você sabe todo mundo que morreu? se eu não sei, eu vou buscar antes de falar para saber se a mulher Ah, mas aí demora. Eu falo assim na hora. Você cita uma pessoa e a pessoa fala não, mas esse cara já morreu. Como assim já morreu? Você não é assim? Mas você estava achando que quem tinha morrido aí que passou por aí? Não, o Flávio Vitrinho talvez não saiba que a dona Dersi já faleceu, já partiu 10. Tá bom, está desinformado. O padre, tem outra pergunta. o senhor tem que resenhar todos os dias? Sim, a quarentena só mudou a forma como a gente está indo e vindo, mas o que eu preciso fazer todo dia eu faço. Estou transmitindo todo domingo, você podia pelo menos participar de vez em quando. O senhor vai ganhar o troféu de arroz de live. O senhor está em todas as lives, todos os dias. Isso não é verdade, você está me acusando injustamente, porque eu só participei de algumas lives que eu fui convidado. Hoje é a primeira live que eu estou fazendo. E o senhor cobrou a mesma coisa que o senhor cobrou das outras pessoas de mim? Claro. Se você não tivesse o depósito em conta, eu não ia te dar essa visibilidade toda. Foi caro. Foi barato. Se eu fosse lhe cobrar, se eu fosse lhe cobrar o número de seguidores que eu lhe dou, lhe dando atenção, você teria que voltar a trabalhar. Então aproveito. Quem que segue o padre e não me segue, pode seguir. É o Evaristo Costa oficial. É isso mesmo, gente. Vamos hoje, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um milhão de seguidores ao Evaristo. Ah, padre. Desafio lançado. Você está com quantos hoje? Ah, eu acho que é 7.7. Então, vamos mudar isso para 8. Olha, padre, vai ser um milagre se o senhor conseguir. Olha, eu já costumo fazer milagres. Ah, é mesmo? Já. Já costumo fazer. Um milagre que eu tenha feito? Você aceitar fazer uma live? Essa live, ela surgiu assim, todo mundo. Ah, virou moda fazer live desde que começou a quarentena. E aí as pessoas falavam assim. Porque da mesma forma, padre, que quando eu saia na rua as pessoas me perguntavam é verdade que você responde? Quando eu saio hoje na rua as pessoas me perguntam é verdade que você não conhece o padre? É verdade que você e o padre brigam? É verdade que vocês não se dão bem? Ou é verdade que vocês... As perguntas são essas hoje. E aí todo mundo estava assim. Ah, e quando é que vocês vão fazer uma live? A gente até hoje não teve a oportunidade de se conhecer. Porque você me desprezou várias vezes. E vou continuar. Porque você não fez questão de me encontrar. E vou continuar fazendo. Não fazendo. Fazer? E aí eu falei assim, todo mundo pedindo para fazer uma live. Tá bom, vamos fazer uma live. Eu tinha o pedido do GAC. Eu liguei, a gente se falou pelo direct. O senhor topou, não tinha agenda. É verdade. A hora que eu digo que você é um dos que mais fizeram live na quarentena. No final da quarentena vai ganhar o troféu. Não tinha agenda. A gente só conseguiu marcar de quando a gente se falou duas semanas para frente. Sim, eu tinha uma live hoje com o Papa Francisco. Eu falei assim, ele me ligou insistindo que fosse hoje às 18 horas. Eu falei assim, infelizmente eu não posso, Francisco. Porque eu tenho um encontro com um jornalista que mora em Londres. Ele perguntou, quem é? Quem é esse cara? Eu falei, Evaristo Costa. Eu falei, mas pelo amor de Deus, quem é ele? Aí eu mandei um pouco do seu histórico para ele, explicando quem era você. Nem resposta ele me deu. Ele deve ter ficado chuteado, mas infelizmente, de fato, eu não tinha um tempo para ele atender. Ele estava se fazendo de... Mas aí conseguimos. Em nome do GAC em nome do GAC conseguimos fazer. É, mas o Papa estava se fazendo de desentendido. porque o que ele me revelou de dossiê sobre a sua pessoa, assim, como é que ele conseguiu chegar a tudo isso? Não, muito em breve o senhor já estará só escrevendo. Pode dizer. Muito em breve o senhor estará só escrevendo e sem autorização. Escrevendo com o que é só. Alguma vez... O senhor tem hierarquias na igreja e alguma vez alguma dessas hierarquias te chamou na sala e chamou sua atenção por causa da internet, padre? Não, graças a Deus, não. Eu acho que eu nunca tive nenhum, assim, episódio em que eu tivesse saído do humor respeitoso e mesmo quando eu percebi que eu extrapolei alguma coisa, eu fui lá, corri, apaguei, e, afinal, isso aqui não é bacana, isso aqui foi engraçado só pra mim e aí deu tempo de sair salvo antes da hora. Eles não têm autonomia nenhuma sobre as suas redes sociais? Não, não. Nas minhas redes sociais somente eu cuido. O senhor pode ser mandado embora? Posso. Se num determinado momento eles acharem que eu não estou servindo, que eu não estou de acordo com as regras, podem muito bem me dispensar. Porque você está planejando fazer alguma coisa? Com quem que eu tenho que falar? Você acha que eu vou te dar o caminho das pedras? Você acha mesmo que eu vou te dar o caminho das pedras? Eu acho que o caminho das pedras que o senhor pode dar pra gente é aquela excursão que o senhor faz com aquela turma super animada da terceira idade. Pode deixar. Não vai demorar, você vai estar se inscrevendo pra ir também. mas aí o senhor nem vai insistir mais, não vai ser mais o chefe da caravana. Aqui, o Tiago Rocha está pedindo pra você cantar Fio de Cabelo. Em algum momento você já cantou na vida? Não, não canto. Não, não. Não, de jeito nenhum. Olha aqui. Não, não é nina, não. A Graciane está fazendo campanha pra você ganhar seguidores. Você não está fraco, não. quem está fazendo? A Graciane, esposa do Belo. Ora aí. A mulher mais forte do Brasil. Era uma das que que estava querendo ver o parquinho pegar fogo também. Estava. Isabela Camargo também, sua ex-colega de trabalho. Um beijo, Isabela. Um beijo pra todo mundo. Olha, eu posso falar mais uma vez do GAC, padre? Pode, agora. Uma live dura quanto tempo? Uma hora? Uma hora. Depois eles desligam a gente. Desligam a gente. Então, tá bom. Deixa eu, então, só falar. Só mais uma vez. A gente está aqui em prol do GAC, que é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer do Vale do Paraíba, que fica em São José dos Campos. Tem uma sede no Urbanova. Atende crianças e adolescentes com câncer. 80% das crianças que estão no GAC são encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde. E o GAC está precisando de ajuda, como todo mundo hoje está precisando de ajuda por causa do coronavírus, para reforçar a segurança no hospital, para reforçar a segurança dos parentes, dos pais que ficam com as crianças no hospital. Então, se você puder doar para o GAC, o endereço é gac.com.br. Você entra lá, eles fizeram todo o caminho para facilitar a sua vida e você fazer a sua doação se você puder ajudar. É isso. Agora, a Elba Ramalha acabou de fazer um desafio. Eu acho que você não deveria... Eu acho que você não deveria fugir. Ela disse que para as doações acontecerem de verdade, você vai ter que cantar evidências. Posso pôr a letra aqui? Pode. Vamos lá, eu te ajudo. Ah, você me ajuda. Então, espera aí que eu vou... Tenho que buscar a letra, porque eu não sei a letra. Evidência. Como não sabe? É o hino nacional brasileiro. Eu vi a rainha cantando. Agora, a Noeli, todo mundo chateadíssimo. Ninguém vai acreditar que você não sabe. Tudo bem. Eu já... E dessa loucura de dizer que não... Mas eu preciso... Não, era desde o início. Nós queremos desde o início. É assim que nós vamos finalizar a live. Você cantando evidências. Tá bom. Então, espera aí que eu não estou achando a letra. Pode ser outra coisa? Não. É evidências. Evidências. Cheaterzinho, show eu não. Você vai me ajudar, não vai? Dá o tom aí. Eu dou o tom, você começa. Eu não canto. Quem canta é você. Eu vou te dar o tom. Você entra. Então vai, começa. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo Te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai servir Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois Me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas depois eu nego Tem um tempo Você tem que respeitar o tempo Mas a verdade Agora Somos a dupla agora Vamos lá Ok Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Você tem que cantar junto comigo Dupla não pode ficar um pra trás Eu sou a segunda voz Então, mas tem que colar na linha Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso confessar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E agora Nossas vidas Agora E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfacendo as negra Mas pra que me ver pedindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de me te Chega Muito bem O padre O senhor tem o dom de cantar Eu não tenho esse dom de cantar Tem sim Tem sim Mas olha só Fizemos levantar as doações Não foi por uma boa causa? Não Eu fiquei bem envergonhado Estou até suando Vai dar uma hora da nossa conversa Eu não quero que eles me desliguem Sem antes eu mais uma vez agradecer Dizer que foi um prazer conhecê-lo Ainda não é pessoalmente Ainda é virtualmente Mas eu não tinha outra ideia De como seria Eu tinha certeza Que seria muito divertido Que seria muito animado Que seria muito legal Conversar com o senhor Ainda mais por essa causa Que é a do GAC Então muito obrigado E é um prazer E eu tenho certeza Que quando nós tivermos a oportunidade Nós vamos nos encontrar pessoalmente Meu querido Brincadeiras à parte Você sabe A profunda admiração Que eu tenho por você Primeiramente pelo profissional Que eu assistia todos os dias Na minha casa Que eu tinha prazer De ver De me informar Através de você Era o jornal que eu assistia Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado pela sua amizade E obrigado Por ser uma inspiração Para tantas pessoas Um ser humano Que Resolveu Se reinventar Eu admiro demais Os que se reinventam As pessoas Que tem coragem De sair Da comodidade Para encontrar Um novo desafio Que dê a elas Um novo formato Que dê a elas Uma oportunidade De um novo nascimento E é isso Que você tem sido Para nós Obrigado pelo bom humor Muito obrigado Ainda se desentenda Muito nas redes sociais Vamos continuar Claro E eu espero Que a nossa alegria Que eu sei Que provoca alegria Em tantas pessoas Em tantos corações Que nos assistem Que nos acompanham Beijo aqui Para a Leilani Nürbur Ela está o tempo todo Ligada também A Mari Bezém Ela está de parentela Em casa É um beijo Para todo mundo Que entrou Que participou A Elba Ramalho Que me deu Esse desafio Elba Ramalho Pelo amor de Deus Preferia cantar Uma música sua Ué Termina cantando Uma deluidão Até sair do ar Vamos fazer o seguinte Quando você voltar Para o Brasil Você desembarca Em Guarulhos Estou de volta Padre Fique com Deus Muito obrigado Te abençoe Meu amigo Amém A todos nós Obrigado E essa audiência Lindíssima Que nós tivemos Olha isso Que sucesso Eu não vejo O número aqui É para aparecer O número aqui Batemos 200 mil 200 mil Pessoas Nos assistindo Agora vai ser mais Na hora que encerrar Eu tenho um relatório De todo mundo Que entrou Eu te mando Está vendo Está achando Que é só Michel Teló Que tem audiência Está achando Que é só Jorge e Matheus Imagina Estamos juntos Estamos colados Ali Obrigado Padre A nossa dupla Fez sucesso Cantando Não sei Para quem Eu vou desligar Também Aqui está todo mundo Dormindo Acordei a vizinhança Inteira Aqui já são 11 horas Boa noite Para vocês Então Tchau Obrigado Obrigado Minha gente Fica com Deus Obrigado 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 Tchau Aí minha gente Muito obrigado Colabore com o GAC Uma instituição linda Que tem Um trabalho Maravilhoso Junto as crianças Que sofrem O câncer Esse momento Tão difícil Na vida De uma família Que alcança E de maneira Ainda mais cruel Quando é uma criança Obrigado pelo carinho De vocês Tava lindo Obrigado 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 Obrigado